Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo para vocês, dia de uma lista sensacional. Mas antes da lista, vamos para o de sempre. Deixe o seu like agora para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo. E ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você ainda não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek Oficial. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje a lista vai ser mais divertida do que as que eu trouxe por essa semana. Essa semana eu trouxe bastante terror aqui para vocês. E dessa vez eu irei trazer algo mais light, algo mais divertido. Eu estou falando de sete paródias de filmes que eu amo de paixão. São as minhas favoritas. São sete paródias que eu não canso de assistir e que eu sempre dou risada das mesmas besteiras. São sete sensacionais, várias paródias de vários filmes aí famosos. Espero que vocês gostem e vai rolar logo após a vinheta. Vamos lá. E a primeira paródia que eu vou trazer para vocês, uma que eu não me canso de assistir e é muito divertida. Ela é de 2015, chamado Super Velozes Mega Furiosos. Sim, vocês já devem imaginar do que se trata. É uma paródia da franquia inteira de Velozes e Furiosos. Sim, todos os filmes do Velozes e Furiosos, do primeiro até o último, é zoado, é tirado o sal nesse filme. Esse filme conta a história de Brian, que quer entrar na equipe de Vin Sereto. Sim, é o nome do Vin Diesel nesse filme. Vin Sereto. Então ele terá que conquistar ali o conhecimento do Vin Sereto para entrar em sua gangue e fazer parte da família Velozes e Furiosos. E o filme tira sal da franquia de uma forma sensacional e bastante divertida. Temos diálogos engraçados, momento com o Vin Sereto sensacional. E o mais legal, que se você for ver na versão dublada, a voz do personagem do Toretto, do Vin Sereto, é a dublagem original. Isso que torna o filme mais engraçado. Fora que os personagens ali se parecem muito. O cara que faz o Vin Diesel parece muito o Vin Diesel. O T-Roc que aparece também parece muito o T-Roc. Só o Brian aqui não tem nada a ver, nem a Mia, nem a Letty. Mas Toretto e o T-Roc são iguaizinhos. Lembram muito os personagens verdadeiros. Se você nunca assistiu Super Velozes e Mega Furiosos, aproveita essa indicação. Assista e para quem quiser dar uma chance, está disponível completo, com ótima imagem. No YouTube. Cara, apavorei, dancei melhor do que você. Nunca vai dançar melhor do que eu. Quem quer enganar? Três anos numa companhia de dança. Baleia, moderna, interpretativa e sapateado. Tá bom. Meu segundo favorito, é claro que eu não podia deixar de fora, é a paródia de 2000. Eu estou falando de Todo Mundo em Pânico. Alô, Sidney. Nesse filme, tira sarro não só de Pânico, como de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, entre outros clássicos do terror, onde Cindy Campbell, junto com seus amigos, começam a ser perseguidos por Ghostface, um assassino mascarado, que começará a matar eles um por um, mas de uma forma bastante divertida e icônica. Todo Mundo em Pânico é uma das melhores paródias já feitas. Temos cenas muito engraçadas, principalmente do Duffy, quando ele entra na sala e o delegado pergunta Mas que cheiro horrível é esse? Eu fiz cocô nas calças, foi bom? Esse filme é hilário, temos a cena de Atropelei Uma Bota, é uma paródia sensacional. Se você quer assistir Todo Mundo em Pânico, não só o primeiro, como acho que a franquia quase toda, está disponível no Telecine. Coloca uma música aí. Espera aí, coloca essa. Isso é que é a música, amiguinho. O que? Quem foi? É um clássico? A próxima paródia que eu acho super divertida, eu dou risada sempre, principalmente uma única cena, faz eu tirar muitas gargalhadas. Eu estou falando dela de 2008, Os Espartalhões. Sim, galera! Os Espartalhões é uma paródia que tira a sala do filme 300, America Idols, Paris Hilton é zoada nesse filme. Todo mundo é zoado nesse filme de uma forma bastante divertida, onde o reino de Xerxeles, de Leônidas, tem que atacar o reino de Xerxeles para conseguir vencê-lo. Então eles vão apenas em, nem 300, eles vão em 14, 15 homens ali, para tentar combater Xerxeles, que no lugar de Rodrigo Santoro é um gordão muito engraçado. Ele fez participação, se eu não me engano, no filme Borat. Mano, é super divertido. Leônidas e seus 300 homens ali, 14, são meio estranhos, eles agem de uma forma bem diferente do que seriam os guerreiros de Esparta. Os Espartalhões é sensacional, você vai se divertir e está disponível na Prime Vídeo. A próxima paródia que eu vou indicar para vocês é uma paródia de 2010 chamada Os Vampiros que se Mordam. Vocês já devem imaginar, eles tiram o sarro de Crepúsculo, sim, da saga Crepúsculo, se eu não me engano, eles tiram o sarro das três primeiras obras, onde Bella vai morar com seu pai e lá ela conhece Edward Cullen, que é um vampiro ao qual ela se apaixona, só que é de uma forma bem mais divertida do que Crepúsculo. Temos tiração de sarro, principalmente nas cenas em que o Edward brilha que nem purpurina no meio do sol. Temos tirações de sarro com Black Eyed Peas, entre outras coisas. Nesse filme, Bella é uma safadinha, não é igual a Bella de Crepúsculo com aquela cara de songa monga. Essa é mais divertida, essa é mais engraçada e essa é mais pra frente, é mais doidona. E Os Vampiros que se Mordam garanto que você vai se divertir do início ao fim. É uma paródia sensacional que prende, faz você dar risada, tem tirações de sarro muito legais. E se você quer assistir Os Vampiros que se Mordam, está disponível também na Prime Vídeo. Você está... brilhindo? Não, são só minhas joias. Não entende? Eu sou um assassino! A próxima paródia que eu vou indicar para vocês é uma paródia de 2001 chamado Não é mais um besteirol americano. Só pra começar, nessa paródia temos nosso querido Chris Evans, sim, o nosso capitão. A América está nesse filme quando ele ainda era bem novato ali. E esse filme é uma paródia, pra quem não sabe, tira assalos de filmes como American Pie, Super Bad, O Dono da Festa, entre outros, de uma forma bem divertida e cheio de safadeza tem esse filme, sim. Principalmente na primeira cena em que a menina está brincando com seu brinquedinho e entra no quarto de sua avó, o padre, crianças. E temos uma das cenas mais engraçadas do filme, ou quando Chris Evans passa chantilly no seu bingolim e vou parar por aí pra não estragar a experiência se vocês ainda não assistiram. Não é mais um besteirol americano, é uma paródia sensacional de vários filmes conhecidos que vale a pena ser assistida. Infelizmente não está disponível em nenhuma plataforma, vocês terão que garimpar aí pela internet. Os amigos do abrigo vão me desejar parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Pronto, faço o pedido aqui. O próximo que eu vou indicar para vocês é uma paródia clássica de 1990, chamado A Repossuída. A Repossuída, vocês já devem imaginar, é uma paródia do filme O Exorcista. E temos a Linda Blair, sim, a verdadeira está nesse filme, junto com um dos melhores comediantes, um dos atores que deixa saudades das melhores comédias do mundo. Eu estou falando do Leslie Nilsson, aquele cara era sensacional. Corra que a polícia vem aí, aperta o cintos e o piloto sumiu. Drácula morto, mais feliz. Mano, ele era muito bom, deixa saudades. Imagino se ele fosse vivo hoje. Quanto aos filmes sensacionais, ele ainda estaria fazendo. Bom, e conta a história da garotinha Regan, que cresceu agora, tem dois filhos, está casada, mas possuída pelo capiroto novamente, sim. E ninguém quer resolver esse caso, ninguém quer tentar exorcizar. Ela novamente, até que o padre, interpretado por Leslie Nilsson, decide ajudar Regan a se livrar desse demônio de uma forma bastante divertida. Se você acha engraçado Todo Mundo em Pânico 2, que tira sarro no começo do filme, sobre o filme Exorcista, nesse com certeza é bem melhor. Ele tira sarro completamente. Dessa vez Regan, adulta, possuída pelo capiroto, que está mais seduzente, mais tenebroso e mais vomitador também. Se você quer assistir, infelizmente, também não está disponível em nenhuma plataforma, vocês terão que dar uma garimpada aí pela internet, mas garanto que vale a pena procurar, vale a pena até usar aquele esqueminha que eu já falei pra vocês, quem gosta de fazer isso, é... Faça, faça, pelo menos pra esse filme faça isso, pois vale muito a pena. E pra encerrar essas paródias sensacionais, eu indico ela pra vocês de 2008, Super Herói, o filme. Esse filme temos nada mais, nada menos do que Drake, da série Drake e Josh, sim. E esse filme tira sarro de Homem-Aranha, sim. E o legal desse filme é que ele foca totalmente em tirar sarro somente do primeiro Homem-Aranha, do Tobey Maguire. E isso fica sensacional. Drake, ao invés de ser picado por uma aranha, ele é picado por uma libérula, e acaba se tornando o Homem-Libérula. E nesse filme, além de tirar sarro de uma forma esplêndida do filme Homem-Aranha e do Tobey Maguire, temos também Leslie Nielsen, sim. Ele interpretava o vô de Drake ali, o tio de Drake, que... Mano, as cenas com ele é as cenas mais engraçadas do filme. E temos cenas bastante legais, como frases icônicas, quando o tio dele, interpretado por Leslie Nielsen, fala assim, Eu amei você igual seu pai amou. Eu fazia amor com a sua mãe igual seu pai fazia. Mano, esse filme é sensacional. E se você quer assistir essa paródia incrível com Drake e Leslie Nielsen trabalhando juntos e imitando o Homem-Aranha, esse filme está disponível no YouTube de uma imagem sensacional. E essa é a minha última indicação de paródias. Então, galera do CineDerek, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas paródias são incríveis, vale a pena vocês conferirem. E lembrando que amanhã também terá um vídeo um pouquinho diferente aqui para vocês. Será filmes, vamos lá, filmes de terror em que o personagem faz xixi? Sim, Urinadas no Terror vai ser o nome do vídeo para vocês. São quatro cenas de quatro filmes famosos e assustadores. Não é filme de comédia, mas tem cenas de personagens se mijando nas calças. Então, amanhã garanto que esse vídeo vai ser assustador e intrigante e meio xixizento. É, valeu galera, muito obrigado. Um beijão no coração e tchau!